Tanto a pé malha, só produtos o que, Eberaldo? Ering. Ering, ouviu, né? Só produtos Ering. Muita variedade, tá, gente? Agora, precinho. Essa blusinha que a gente corre atrás por aí, que é difícil de achar, olha só que graça que tá aqui, sabe por quanto? R$ 8,05. A partir desse preço, vários outros modelinhos você vai encontrar por um preço bem legal, com certeza. Aqui, pro dia dos namorados, muita opção também. Essa blusa em moletom, por exemplo, R$ 17,05. Quer outras opções? Tem muitas outras a partir desse preço. Pessoal, olha só, o namoradão vai ficar feliz da vida, né? Olha essa parca como tá bonita, gente. Várias opções aqui pra você também. Tem que correr e dar uma conferida. Calça em moletom, por exemplo, PMG. Essa aqui por R$ 13,45, com uma super qualidade, tá? A partir desse preço, várias outras aqui também pra você. Agora, deixa eu falar uma coisa. Revendedores, sacoleira, vem que tem preço especialíssimo e estão deixando dar um cheque a partir de R$ 50,00 pro dia 21 do sete. Legal, né? E aceita todos os cartões também. Aqui, olha só, camiseta PMG, essa da Disney, tá? Por R$ 9,80. A partir desse preço, várias outras aqui também, vários outros modelos. Pena que não dá pra mostrar tudo porque o tempo é curto. Aqui, olha, branca, por R$ 6,95 PMG. Ou então você tem também todas essas outras cores aqui. Gente, coleção inverno infantil. Olha a variedade que eles têm aí. Como eu já disse, vem ganhar um dinheiro aqui. Você que é revendedor ou sacoleira. A promoção deles vai até dia 16 do 6. Vão abrir no domingo, dia 16 do 6, pra você. Das 10 às 16 horas, só na rua. Tu e o Ti, 2.509, tá? O endereço, rua. Tu e o Ti, 2.509, 2.753. Dois telefones pra qualquer dúvida. É o 293-1527 ou o 217-3070. Não perca. Vem correndo ganhar um dinheiro e também se vestir bem, pagando pouco. Vem correndo ganhar um dinheiro.